Ué, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Eu tô em Alagoinha? Caraca, mano, o que é isso, véi? O que que interface bizarra é essa? O que é Spring 1? O que é aquela moedinha ali no canto? O que que tá acontecendo aqui, galera? O que é isso, meu Deus? Pera, não vai me dizer que o Elcor tá começando série nova de verdade, e esse papo de março das novidades era sério. Sim, galera, estamos começando uma série nova aqui, e é uma série com mods, com mods de cachorrinhos, que bonitinho, meu Deus do céu, que saudade desses cachorrinhos, galera. Se você tá aqui no canal há muito tempo, você deve saber qual foi a última série que eu fiz aqui que tinha, era cachorrinho, véi. Qual foi a última série aqui do canal que tinha cachorrinho, pode comentar aí embaixo, certo? E vocês vão falar, ah, o Elcor sempre faz pergunta e dá resposta, eu faço isso mesmo, sempre faço pergunta e dou a resposta, e falando em cachorrinho, galera. Quem são esses cachorrinhos, galera? Quem são Tião e Bibi? Isso aqui é um easter egg que eu tô colocando no começo da série aqui, direto, pra gente já começar a série com master easter egg, e pra quem for realmente antigo no canal me dizer de onde vieram esses dois cachorrinhos. Tem até um correio aqui, ó, direto de HM Minecraft para o Elcor 2018, que temos, ó, dois lixos, galera. Pra que serve o lixo, né? O lixo é a guia do cachorrinho, então... Então, peraí, mano, eu não quero que eles saiam correndo loucamente por aí. Então, Bibi, Bibi já tá com a coleira, Tião, Tião já tá com a coleira também. Vamos sair daqui, galera, e vamos descobrir o que tá acontecendo nesse lugar, né? Mundo novo, vida nova... Ô, ô, calma, calma, ó, vocês são muito vida louca, vocês dois. Eles são muito vida louca, galera. Esses cachorrinhos são, são dose, velho. E a gente tá na 1.7.10, tá? Eu já vou explicar pra vocês, mais ou menos, o que é isso aqui. Isso aqui é uma série com mods, mas não são vários mods, tá? Na verdade, é uma série, praticamente, de um mod só. A gente vai jogar o mod Harvest Festival, que é um mod de fazendinha, galera. Muito, muito, muito legal. Que é um mod baseado, basicamente, em quests. E essas quests são muito relacionadas com construção, galera. Pois é, é por isso que eu trouxe esse mod aqui. Não que a gente vai ficar construindo, não. Vai ser uma coisa muito mais parecida com o Survival. Porém, cara, eu vou começar a mostrar as coisas que tem no mod e tudo mais. Mas se você estiver curioso, eu vou deixar um link aí na descrição para um canal gringo, certo? Que tem toda uma explicação aí do que tem no mod, pá. E aí você vai entender como a construção entra aqui nesse mod do Harvest Festival, tá? Na verdade, não sou eu que vou construir. A gente vai criar uma fazenda. E essa fazenda também vai ter junto dela uma vila. E vai ter construtores NPCs nessa vila. E é por isso que eu tô dando uma andada aqui. Porque eu tenho que meio que já planejar o ambiente. Porque a gente tem que ter um espaço bacana para fazer nossa fazenda. E também um espaço bacana para ver uma vila surgindo, né? E aqui parece ser um lugar legal. Porque é uma planície, né? Não vai dar muito trabalho para construir. E é uma planície bonita, que tem uma montanha ali ao fundo. Pá, bastante floresta. Ó, gostei dessa árvore. Essa árvore tá sendo convidativa para mim. Para falar, Elcor, faça sua fazendinha em torno de mim. Só que, galera, isso aqui, antes de tudo, é uma série no survival, né, moleque? E a gente precisa de comida. Porque daqui a pouco vai escurecer, ok? E a gente vai morrer de fome. Ai, meu Deus. Tá, então, pera aí. Olha, tem outro tipo de cachorro. Olha o salsichinho aqui. Uma nhanheca. A ruiva tem uma cachorrinha, galera, que é uma salsicha. E ela tem muitos nomes. Um deles é nhanheca, o outro é pipoca, o outro é pequena. Enfim, eu vou pegar madeira aqui, fazer uma crafting table e tentar comer alguma coisa. Enquanto isso, os cachorros vão ficar presos em mim, galera. Porque se eu soltar eles, aí, mano, os bichinhos somem. Os bichinhos vão longe e é problema isso. Eu não vou ficar mostrando o início do survival aqui para vocês, porque não faz o menor sentido, beleza? Eu vou fazer umas ferramentas de madeira e pedra aqui e tentar arranjar um pouquinho de comida. Qualquer coisa estranha que acontecer ou que tivesse, sei lá, algo relacionado com o mod, eu mostro para vocês. Mas deixa eu fazer o básico aqui, porque esse começo é muito chato. Galera, consegui uma maçãzinha. Uma maçãzinha de leves. Eu já estou passando aqui para a ferramenta de pedra, galera, porque a ferramenta de madeira ninguém merece, velho. Sem chances. Eu vou fazer uma espada aqui, porque eu não sei como vai estar o lance dos mobs aqui à noite. E vamos catar madeira. Bom, a primeira coisa que vocês vão ver aqui... Tcharam! Tcharam! Pois é, galera, um dos mods que está aqui é o Tree Captator, tá bom? Para facilitar a nossa vida aqui, galera. Porque, ah, mano, depois de lendo de eu, que eu tinha que ficar catando madeira e tirando árvore loucamente naquela jungle, Nunca mais quero ficar enrolando para pegar madeira. Então, no modpack aqui tem o Tree Captator, certo? Tem o Harvest Festival e tem o Culpious Dogs, né? Que é o mod dos cachorrinhos. Porém, galera, infelizmente o Culpious Dogs está totalmente bugado nessa versão, tá? Está faltando milhões de coisas. Tipo, não dá para reproduzir os cachorros e tudo mais. Eu só coloquei o mod mesmo, galera, pelo saudosismo de trazer o Tião e a Bibi de volta aqui para, né? Lembrar essa coisa de fazendinha aqui no canal e tudo mais, ok? Dá para a gente domesticar os cachorros, então dá para a gente construir um canil e ter várias raças diferentes. Mas a gente não vai conseguir, tipo, desenvolver muita coisa no Culpious Dogs. Na verdade, o meu interesse maior nessa série é desenvolver o Harvest Festival, galera, que é um mod impressionante, tá? Por exemplo, ali, ó, Spring, certo? Sun, então é domingo, certo? E é primavera, ou seja, vai ter estações do ano aqui na série. E, mano, olha que gostoso isso, meu Deus! Por isso que eu coloquei o Tree Capitator, velho. Ah, é muito bom derrubar árvores desse jeito, galera. E eu estou conseguindo comida, bastante, até maçã. Eu já estou com nove maçãs, galera, nove maçãs. Então a gente vai viver de maçã nesse começo aqui do episódio. Porém, galera, o meu objetivo aqui não é construir uma casa, não é enrolar no survival, não. Bom, é começar o Harvest Festival. E pra começar o Harvest Festival, a gente vai precisar de algumas coisas muito básicas. Ah, eu preciso de um balde d'água, na verdade. Então eu vou precisar de ferro. Mano, o problema é que já está ficando de noite, velho. Está escurecendo muito rápido. Eu preciso rapidamente, rapidamente, passar a noite, galera. Eu não vou fazer o que eu tinha pra fazer, não. O início do mod do Harvest Festival ainda. Eu vou ficar minerando um pouco aqui, tá bom? Enquanto amanhece, certo? Porque a gente não tem onde dormir. Vou ficar com meus cachorrinhos aqui no escuro. Vamos tentar fazer um carvãozinho aqui, pra pelo menos ter uma tocha. Beleza, pelo menos no escuro a gente não vai ficar, galera. Ó, são oito da noite ainda, então vai demorar pra passar a noite. Eu vou dar uma minerada. Tomara que eu encontre ferro, porque daí vai facilitar um pouquinho a minha vida. E, bom, o Harvest Festival, galera, começa com uma quest, certo? Uma quest, exatamente. Uma quest, moleque. E essa quest, eu tenho que fazer uma espécie de portal pra ter acesso a ela, tá? Eu já vou mostrar isso pra vocês assim que amanhecer. Galera, consegui um pouco de ferro, como vocês viram aí, meio no acelerado. E eu quero fazer um baldinho, mano. Um bardinho. Vou precisar de um bardinho, certo? Eu faria dois, mas não vou fazer dois, não. Bom, é o seguinte, mano. Por que eu queria um baldinho, né? Por quê, velho? Porque eu vou precisar de água, certo? Pra fazer um negócio aqui, para vocês verem. Bem legal. E eu deixei os cachorrinhos ali sentadinhos, pra eles não correrem o risco de tomar dano, ou coisa do tipo, por aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha, um bulldog, que bonitinho. Beleza. Eu vou... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Então, galera, eu tava procurando um lugar bonito aqui, certo? E eu acho que esse lugar aqui é bonito. É o suficiente, porque a gente quer fazer no momento. O que eu vou fazer é o seguinte, velho. É muito simples. Eu vou fazer um buraco aqui, um buraco aqui. Colocar água. Aí eu vou buscar outra água ali embaixo. E aí, se eu não me engano, eu tenho que colocar três flores. Eu não sei se tem que ser três flores diferentes, tem que ser três flores iguais. Realmente, eu não faço ideia. Então eu vou colocar três diferentes. Ah, sei lá. Assim, talvez. Por via das dúvidas. E aí eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim. Não, galera, não tá funcionando. Ah, meu Deus, eu não sei o que eu fiz de errado. Já sei porque não tá funcionando, galera. Porque o Alkin é burro. O Alkin é burro. Eu preciso disso aqui, ó. Preciso disso aqui, moleque. Eu tenho que fazer um vazinho, galera. Um vazinho, mano. Isso aqui é o suficiente. Deixa eu ir lá pro meu buraco pra transformar isso aqui em tijolinho. Pra gente fazer o vazinho. Então, na verdade, são duas flores com um vazinho no meio. É isso que eu tava fazendo de errado. Beleza, galera. Temos três. É o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vazinho. Fechou. Bora. Bora. A coelha. Vamos ver se vai funcionar agora. Então você bota aqui. Bota um vazinho. Pega um pauzinho e... Puff. O Lelê, o que que tá acontecendo, galera? Tá brilhando o bagulho. Mais uma vez. Puff. Opa. Opa. Brilhou mais. Puff. Mais um. Mais um. Caramba, mano. Tem alguma coisa... Tá me trolando aqui, velho. Por que não tá indo, moleque? Vai, moleque. Ô, funcionou. Funcionou. Galera. Galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos escolher essa marota flor. Flor da deusa. E vamos dar uma de élcora agora, né? Não precisaria fazer nada disso, tá? Mas eu vou construir um altarzinho aqui, ó. Bem bonitinho, tá bom? Assim. Vou tirar essa florzinha daqui. Beleza. Aqui. Aí aqui. Aqui. É coisa simples, tá, galera? Calma, calma. É rapidinho. Ih, só que ficou par. Eu quero ir... Pronto, mano. Eu construí um altarzinho. Nada a ver aqui. Tudo que você precisa é de uma poça d'água, tá bom? Aí você vai pegar isso aqui, ó. E você vai... Acho que eu devia ir dormir, mas vamos arriscar. Vai jogar aqui, galera. O que vai acontecer? Tcharam! Galera, essa é a deusa da colheita, que aqui na minha série também vai ser a deusa dos cachorros. Porque tem muito cachorro no meu mapa. E aí você conversa com ela. E aí ela vai conversar com você e te passar uma missão. Ela tá dizendo que tem certeza que me conhece, né? Se a gente já se viu em algum lugar. Não. Então. Na verdade, é a minha primeira vez jogando. Sim, tá? Bom, ela vai dizer que ela é a deusa da colheita. Que ela vai contar uma pequena história. Que há muito tempo esse lugar era cheio. Era lotado de gente. Com uma vila maravilhosa. Tal. Só que daí teve uma tempestade gigantesca. E as pessoas foram levadas embora. E as casas destruídas. E essas pessoas querem voltar pro lar delas. Pras casas delas. Mas eu vou ter que ajudar essas pessoas. E ela tá me dizendo que sempre que eu precisar dela, eu posso respawnar ela com essa flor. Beleza. E ela sempre vai me dar uma flor toda vez que ela desaparecer. Que ela for embora. Pra que a gente possa sempre trazer ela de volta. Não que seja muito difícil fazer a flor de novo, né galera? Tá. Então é isso que ela tinha pra me dizer. E ela me deu um papel. Caramba, ela me deu um papel? Que ela não deveria ter me dado esse papel, galera. Tem alguma coisa errada aqui, mano. Por que você me deu um papel de morte, moleque? Não faz sentido isso. Galera, o papel de morte desapareceu da minha mão. E a... E a deusa foi embora. Mano. Pera. Eu tô bugado. Volta aqui, mulher. Não, não. Não é assim que faz ela voltar. Pera. Tem que tacar a flor, galera. Assim, ó. Volta aí que eu preciso falar com você de novo, moça. Eu não entendi bem o que aconteceu. É... Escuta. O que que eu preciso fazer? Ai, meu Deus. É uma bruxa. Socorro. Eu tenho que matar a bruxa. Não, não, não. Eu não vou morrer no primeiro episódio, galera. Não. Pera aí, pera aí. Eu vou chamar meus cachorros. Ah! Ai, as ananhas são feias aqui também. Meu Deus, galera. Eu não consigo correr. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer no primeiro episódio. Não! Corre, Alquinho. Ah, a maranha. Já era, morri. Meus cachorros. Agora, agora tem um papel de morte, né? Mostrando que eu morri lá atrás. Agora faz sentido. E, caraca, moleque. Eu só acho. Eu só acho que eu deveria ter feito uma cama primeiro. Porque agora vai vir um monte de aranha do demônio. Porque essas aranhas como a Bendy são endemoniadas. E vão me matar de novo. Galera, meus cachorros estão aqui. Eles mataram a aranha. E tem esse negócio do túmulo, ó. Se eu quebrar o túmulo, eu pego os itens de volta, beleza? Mas cadê o meu buraquinho, velho? Beleza, tamo aqui. Tamo em casa. Preciso trazer meu cachorro pra dentro. Beleza, galera. Eu trouxe meu cachorrinho pra dentro. Eu vou esperar amanhecer pra voltar a falar com a deusa. Porque eu tô muito despreparado pra essa série. Galera, tá amanhecendo aqui. Eu já vou sair vida loucamente. Porque eu vi que tem porquinho ali, velho. Eu vou pegar os porquinho, velho. Fazer uns bacon aqui pra mim. Olá, bacon. Vem cá, eu preciso de você. Bacon, bacon gostoso. Eu gosto de bacon. Vem cá, mais um bacon aqui, ó. Mais um bacon. Beleza, bacon. Ok, tem creeper ali. Creeper não dá bacon, não, galera. Deixa o creeper pra... Esqueleto, esqueleto. Corre, corre, corre. Corre em velocidade lesma, porque você não tem comida. Galera, bora lá falar com a deusa, mas provavelmente ela sumiu. Então eu vou ter que fazer uma florzinha nova, beleza? Então, ó. Mano, a florzinha é fácil de fazer. Ainda bem, velho. Ó, galera, a flor tá aqui, ó. Não precisa fazer outra, não. Ela realmente deixa a flor quando ela some e demora um pouquinho pra sumir. Então, tá. É, vamos ver aqui. Ela vai aparecer de novo. Beleza, moça. Ela falou um negócio importante aqui, galera, que eu não tinha visto. Olha esse coraçãozão. Quem já jogou Harvest Moon sabe o que quer dizer esse coraçãozão, hein. Gift. Weather, olha. Olha, olha que bonitinho, galera. Ela fala qual vai ser a previsão do tempo. Tá, só que não é isso que eu quero saber. Ela falou o seguinte, galera. Ela falou que pra eu trazer o primeiro aldeão de volta pra vida, eu preciso dar pra ela duas dúzias de madeira, certo? Por sorte, velho. A gente tem madeira aqui. Então, moça, eu tenho madeira. Quer? Uh, perfect, galera! É isso mesmo que ela queria. Bom, então ela vai me dar uma blueprint de uma construção. Vamos ver se vai bugar aqui, né, porque eu não testei direito modpack ainda. Ela tá explicando que vai aparecer um construtor aqui, galera. Ele vai construindo essas blueprints pra gente, beleza? Não se preocupa se ele morrer, porque ele vai spawnar, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer é a casa do carpinteiro. E ela tá falando que quando ele se mudar, ele vai trazer a Jade, que eu sei que é a irmã dele, tá? E ela fica lá na parte de cima. E ela tá sugerindo que eu converse com a Jade, porque... Ah, e deu uma flor pra ela. E ela vai me dar sementes, beleza? Então, mano, ó, blueprint tá aqui. Funcionou, moleque! Tá vendo? É que eu tô com shaders, então fica meio bugadinho. Então o que eu vou fazer é o seguinte, galera. Agora a gente vai começar a projetar, na verdade, a construir a vila, né? Então a primeira casa, que é a casa do carpinteiro, eu acho que seria legal ser aqui, assim, mais ou menos. Então vamos tirar esses matos. E aí a gente vai assistir a mágica do mod acontecer, galera. Eu vou posicionar a construção... Deixa eu ver aqui no fundo como que tá. Ah, tem bastante espaço, galera. Então eu vou posicionar a construção aqui. Vocês podem ver que o estilo das construções, galera, é uma coisa que eu gostei muito. Ó, sneak e right to confirm. Pera aí, vamos ver como que tá aqui a construção. Tá, aqui atrás depois eu dou uma consertada. Mas tá ótimo, pra mim tá bom aqui. Eu gostaria que tivesse uma base de pedra. Quer saber? E aí, moço, beleza? É o seguinte, cara, eu gostaria que a sua casa ficasse em cima de uma base de pedra. Porque eu sou o Elcor e o Elcor gosta de base de pedra. E cara, base de pedra é um negócio tão fácil de fazer. Por que não fazer uma, não é? Verdade, galera? Eu sou muito viciado em base de pedra, meu Deus. Agora sim, galera. Agora eu gostei do bagulho. Deixa eu ver... Aqui. Opa, coloquei uma tocha, não era pra ter colocado, mas... Vamos ver se a casinha ficou bem posicionada aqui. Olha, pra mim tá ótimo, galera. Pra mim tá de boa. Gostei. Então eu seguro o shift e clico. Aí o garotão, vem garotão. Olha só, galera. Olha só. Ah, mano. O sonho do Elcor é ter uma pessoa que constrói tudo pra ele e fique bonito. Eu te amo, meu filho. Eu te amo. Então, galera, esse carinha agora, ele vai começar a construir a vila, né? Ele vai me ajudar a construir a vila. Obviamente vai ter algumas coisas que eu vou querer construir do meu jeito. Por exemplo, as ruas, né? Eu mesmo vou fazer. Várias coisas que eu mesmo vou fazer. Beleza? Só que assim, vai ter outras coisas que ele vai fazer. A maioria das construções úteis pro mod... Então, as lojas, a casa dos NPCs, todo esse tipo de coisa, ele vai fazer automaticamente, tá? Vocês podem ver que ele tá construindo. E eu acho que seria legal, de repente, a gente rodar uma timelapse dele construindo. O que vocês acham, mano? É muito legal. Vamos rodar uma timelapse dele construindo aqui, galera. Galera, tô aqui. Aqui em cima, tava filmando o garotão. E eu acho que a casa ficou pronta, velho. Tá quase escurecendo. Então, vamos descer e falar com ele, ver o que aconteceu. Olha que casinha bonitinha, galera. Ele tem até placa, ó. Iulis... Não, não, pera. Iulif, carpinteiro. Ele fica aberto das 9 às 17h30. Ou seja, ele está fechado. Então, vamos trocar uma ideia com ele. Olha lá, Iulif. Olha que bonitinho, galera. Dá pra namorar o homem, cara. Eu posso ser gay nessa série. Ó, se ele desaparecer por algum motivo, a gente pode trazer ele de volta com uma construção nova de carpinteiro. Beleza, moço. Ó, ele fica aberto aqui das 9 às 17h30. Ok. Beleza. Valeu aí pela construção. Me poupou muito esse trabalho. E vamos ver aqui a casinha por dentro. Ó, galera, que bonitinho. Cara, é decorado. Não. Mano, além de aprender a construir jogando esse mod, você pode aprender a decorar. E olha só quem tá aqui, galera. É a Jade, mano. Nice to meet you. Eu sou o Jade. E ela diz que ela está procurando por uma flor, galera. Ela quer uma flor. A gente tem uma flor aqui. A gente tem uma flor, galera. A gente tem uma flor. Só que, galera, esse episódio vai ficando por aqui. A gente só vai saber o que acontece depois que a gente entrega a flor pra Jade no próximo episódio. Enchem um vídeo de likes, galera. É uma série nova. Eu acho que vai ser muito legal porque é uma série bem diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal. E é um mod que é de um jogo que eu amo, que é o Harvest Moon. Então, eu acho que isso aqui vai ser muito legal. A gente vai se divertir muito jogando junto. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu feedback, por tudo. E fica ligado porque logo, logo vai sair mais um episódio dessa série. Eu acredito que o próximo episódio sair no sábado ou no domingo já. Beleza? É, talvez a gente faça maratona dessa série porque eu estou animado para jogar. Mas é isso, galera. Valeu por tudo. É nóis. Até o próximo episódio. E falou, valeu, tchau, tchau.